E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo importante do nosso canal. E vejam só, uma informação que chegou para a gente agora aqui, deixou todos estarrecidos, foi onde morreu, infelizmente, durante as gravações, e foi agora após sofrer um infarto aos 58 anos de idade, um famoso que, infelizmente, não estará mais no meio da gente. Sobre esse famoso, muito importante, que, infelizmente, agora não está mais entre nós. Mas, antes de mais nada, eu vou pedir que vocês se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações e deixem o seu like. Eu sou o Washington Lisboa, e sem perder tempo, vamos direto para a notícia, onde o cineasta morreu na manhã deste sábado, aos 58 anos, após passar mal no set de filmagem de seu novo longa, segundo informações da produtora Conspiração Filmes. O diretor estava na cidade de Limoeiro, em Pernambuco. Ele chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu. Ele, que estava gravando as primeiras cenas de um novo filme, Dona Vitória, que marca a volta da atriz Fernanda Montenegro às telas de cinema. Ele sofreu um infarto agudo do miocárdio, enquanto gravava as primeiras cenas do longa Dona Vitória. Ele deixa uma esposa, a Paula Fiusa, e duas filhas, Olivia e Valentina. Olha só, um dos grandes sucessos dele foi Dois Filhos de Francisco, que conta a história da dupla Zezé de Camargo e Luciano. O diretor também foi o responsável pela cinebiografia de Gonza, de pai para filho, que conta a história de Luiz Gonzaga e seu filho, o Gonzaguinha. Bem, de quem estamos falando aqui seria do diretor artístico e cineasta Breno Silveira, que morre aos 58 anos de idade em Pernambuco. Infelizmente, aí tivemos essa triste notícia. Deixe aí o seu comentário, as suas mensagens de apoio. Se você curte e fica bem informado, deixe o seu like. Eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau!